Música O papel da escola, da mídia e das instituições de segurança pública no combate à intolerância religiosa foi discutido em audiência nesta terça-feira na Alerje. A última reunião da CPI, que apura crimes relacionados à intolerância religiosa no Estado, recebeu representantes da Igreja Católica, de religiões de matriz africana e da Secretaria Estadual de Educação. Para os participantes, o discurso de ódio propagado nas escolas, nas emissoras de TV e até em órgãos estatais estimula a rejeição e a prática de atos de violência. Edio da Silva Júnior, advogado e ativista de direitos humanos, afirmou que é preciso olhar para esses discursos com atenção, já que na maioria das vezes, segundo ele, todos os problemas da humanidade são associados à cultura, história e identidade da comunidade africana. Edio enfatiza que só um trabalho preventivo será capaz de mudar esse cenário e a educação escolar tem um papel estratégico nesse caminho. Como é que nós podemos mobilizar a educação escolar, a publicidade, a propaganda, a indústria cultural, a indústria cinematográfica, a TV aberta e a TV a cabo também? Como é que nós podemos mobilizar essas instâncias como instrumentos de criação de uma cultura de coexistência? Nossa religião coexiste num clima que eu entendo que daí é o papel do Estado garantir que todas as expressões possam se manifestar no público ou no privado num ambiente de coexistência, de respeito recíproco de cultura de paz. Também foi destacada a omissão das forças de segurança e até do Ministério Público diante de alguns ataques às religiões de matriz africana no Estado. De acordo com Edio, são registradas cerca de 130 ocorrências mensais de violência motivadas por intolerância religiosa em Nova Iguaçu e nada acontece com os agressores. A mãe, Márcia de Oiá, sacerdotisa de Umbanda da região dos Lagos, foi vítima de agressões verbais e ameaças por duas vezes em uma cachoeira em Sampaio Correia. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas a audiência no fórum foi cancelada. Eu não voltei mais à cachoeira por medo, teve uma audiência no fórum que foi cancelada por ele dizer que não tinha advogado e eu chorei muito, como até hoje, eu estou ainda no desespero, não tenho coragem de voltar à mesma cachoeira que é pública, que é uma rua pública, não tenho, tenho medo, medo de erguer uma bandeira branca da paz, medo de subir a cachoeira com os meus filhos por um batismo, eu sou muito emocionada, desculpa isso. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, se comprometeu a apurar o andamento do processo judicial sobre as agressões sofridas pela mãe Márcia de Oiá e solicitou à Secretaria de Educação do Estado que encaminhe à comissão o conteúdo programático de ensino. A parlamentar lembrou que a reunião desta terça foi a última da CPI, antes da entrega do relatório final. Nós ouvimos quase 50 pessoas das mais diferentes áreas de atuação e dos mais diferentes credos. A recente manifestação do Papa Francisco através da Fratera Tuti e o Papa Francisco alerta que nesses tempos de divisões nada melhor do que trocar esses embates pela amizade social e pela fraternidade. Acho que é esse papel que a comissão, a CPI, vai realizar. A fala do diácono Nelson Águia reforçou que o diálogo interreligioso é o caminho para construir pontes e uma cultura de paz. Nelson trouxe o exemplo da Igreja Católica, que tem trabalhado através da criação de conselhos e comissões regionais e já conseguiu consolidar boas relações com as religiões judaica, muçulmana, com a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo. Nelson destacou a atitude inédita do Papa Francisco de escrever uma encíclica, documento mais importante da Igreja Católica, reforçando que, independentemente da crença, todos somos irmãos. Seria horrível, né? É com o outro, com a alteridade, é que eu aprendo, é que eu me construo, é que eu sou uma pessoa melhor amanhã do que eu fui hoje. Nós temos que construir diálogos. Eu agradeço muito, senhora deputada, e faço um gesto concreto aqui. Eu peço que nós possamos sempre construir diálogo, mesmo com aqueles que, infelizmente, estão buscando não diálogo.